de compaixão, ela faz você entrar em gama. Então, quando você se move, por isso que, às vezes, o trabalho social promove isso. Eu me movo em prol de um sofredor. Isso está fazendo eu sair de mim. O amor é isso. Luc Ferri, um grande filósofo, falou isso. E o amor me fez sair de mim. Porque o amor faz você sair de você, de olhar para o seu umbigo, e você ir a um encontro do outro. Então, a compaixão te leva para o gama. É muito interessante isso, porque o gama tem uma área aqui do cérebro, nessa região, que ele anula essa área. Quando anula essa área, você já não se sente mais só. Você se sente um como um todo. E isso o nosso lindo Dalai Lama ensinou para os neurocientistas.